e bom dia galera do YouTube galera estou aqui de frente a ao estádio Maria Lamas Farage mais conhecido como Frasqueirão galera é o campo do ABC Futebol Clube galera estou aqui na rota aqui na rota do sol galera fazer um videozinho aqui até a praia de Ponta Negra né que já é aqui próximo beleza vamos nessa hoje é dia 28 galera hoje dia 28 de julho finalzinho de mês né galera dia 28 de julho de 2021 essa parte aqui galera esses prédios antigamente ainda era o campo do ABC ainda a sede né só pegava de lá ali até dali do estádio até aqui desse lado aqui e a parte aí foi vendida né e foi construído esses prédios aí inclusive essa casa aqui ó a casa também pertence ao ABC galera desde JÁ manda um grande abraço aqui ó a gente tá aqui tá aqui ó e aí e aí e aí Galera, desde já Mandar um grande abraço aí A meus amigos lá de Fortaleza Anastácio Vlog Letícia Cunha, Selma Teixeira A todos lá de Fortaleza Vai fechar Mostrar um pouquinho aí Galera da Da beira-mar, né De Ponta Negra A todos lá de Fortaleza Aqui à esquerda, galera Descer aqui até a Avenida De Van França Avenida Meio da Mar, né Avenida aí da Praia Ainda tá cedo, galera Eu creio que sejam às seis e vinte Por aí da manhã O movimento dessa hora é só o pessoal mesmo caminhando aí no calçadão, né Essa parte aqui, galera, tem algumas pousadas, né Algumas pousadas, alguns hotéis Já descendo aqui, galera, já Desfrentei o coraçãozinho, né Do pessoal aí faz Aqui a galera Que pega a onda, né A galera aí que Fica treinando Pra pegar na prancha, né Pra entrar na água A escola de self Galera, já tô vendo aqui que O mar tá um pouco agitado, né Ali Eita Nossa, aí tá bom Tchau 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 HeimSPF Tchau 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 More Tärke T~~~~ Tchau